Pessoal, é o seguinte, achei um vídeo aqui na internet e eu não tinha reparado nenhuma coisa, gente. Vocês sabiam que a Juliette ganhou 30 mil seguidores em menos de uma hora só no jogo da Discordia? Quando o jogo da Discordia começou, mano, ela ganhou 30 mil seguidores porque o que ela sofreu no jogo da Discordia foi punk pra cima dela, mano. Foi punk. Todo mundo, todo mundo, mano. Só decepção pra cima dela, véi. Só decepção. O Gilberto pegar a mão da Sara e falar, essa aqui é a única que tá comigo, essa aqui é a minha amiga que é inseparável e tal. E a Juliette olhando, tipo, pô, mano. Olha, eu fiquei decepcionado com o Gilberto e agora achei um vídeo aqui só pra esclarecer. Meu olho vermelho, pra quem é inscrito no canal já sabe, mas quem não é, eu vou explicar porque meu olho tá vermelho. Eu passo um colírio nele que não tá aqui no momento. Eu acabo passando um colírio nele porque eu tenho um problema no olho chamado galcoma, amigos. Isso aí eu tenho que ficar tratando com um colíriozinho à noite pra diminuir a pressão, tá certo? Então é o seguinte, eu achei um vídeo na internet cujo o título é Sara acaba de confirmar o fim do G3. Bom, vamos ver se isso realmente procede, né? Se realmente procedente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus, eu ouvi as pessoas te falam. Tô falando pra ele que hoje a minha final mudou, que é essa daqui. Ai, gente. Mas eu vou, isso é uma coisa que eu até falei já pro Gil, antes, engraçado, porque a gente, eu e ele, a gente se aproximando aos pouquinhos, eu e o Fiuk. Mas isso foi muito sincero também. É por isso que eu acho muito gostoso, porque hoje eu vejo ele total também comigo, lá até o final. É que eu sou mais químido, eu sou mais fechadinho. A gente não vê logo no início. Rapaziada, eles esqueceram da Juliette? É sério isso? Eles esqueceram da Juliette? Vamos ler os comentários aqui, ó. Final da hora de vocês. Por mim no paredão, que vocês dois caem e vocês saem. Gente, é o seguinte. Eu acho que quem tá errado aqui não é o Fiuk, tá ligado? Quem tá errado aqui é o Gilberto e a Sara, mano. Porque vacilaram. Vacilaram. Mano, esqueceram da Juliette. Mas eu acho que o contra-golpe tá acontecendo aqui fora. Se liga o que tá pegando. Isso aqui, gente, é a rede social da Juliette. Ó, durante o jogo da Discord, olha quantos a Juliette tinha. Agora, olha quanto ela ganhou. 24 mil seguidores só no jogo da Discord, durante o jogo da Discord. A mulher tá retada, tá com quase 13 milhões de seguidores. É a mulher mais popular do BBB no momento. Ela não tinha a mesma popularidade que a... Ó o nome dela, a Pocá. E hoje, gente, hoje ela já tá pra ultrapassar a Pocá de seguidor no Instagram. E a Pocá, ó, dos tempos que tinha 13 milhões de seguidores. Hoje, a Juliette é maior que a Pocá. Incrível, hein? Ela saiu lá do... De quê? Um milhão ou até menos. Menos de um milhão de seguidor no Instagram. E hoje ela tá com 13 milhões. Essa mulher é um fenômeno na internet. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like. E a gente volta amanhã, tá? Eu já tô cansado hoje. Já tô cansado, já fiz bastante vídeo. Amanhã eu volto, tá bom? Beleza? Tamo junto. Até mais.